Vem na vibe do GP Aqui canta sentimento do dinheiro Desculpa, nunca te traí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu sei que nunca foi perfeito Mas eu te amo Não vou saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Sei que não mereço, enlouqueço Sei que estou longe de ti Me perdoa pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor E vem na vibe do GP Aqui canta sentimento do dinheiro Desculpa, nunca te traí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Eu sei que eu sei que nunca foi perfeito Mas eu te amo Não vou saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Sei que estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Sei que estou longe de ti Me perdoa pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor E vem ficar comigo, amor E vem ficar comigo, amor